Eu sonhei E no sonho eu te vi Uma princesa Pra me fazer feliz Eu também Já sonhei com você Eu era E você O meu rei Não foi por acaso Tudo estava escrito No céu tem o livro E o anjo Do Senhor Do Senhor Escrever Nosso grande Eterno amor Não há barreiras Pra quem Sonha e confia No Senhor Não há barreiras Pra quem Sonha e confia No Senhor No Senhor No Senhor Mas No 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 Mas Não há barreiras Que combined